Portal Nerd apresenta Momento Quiz Qual é o verdadeiro nome da personagem Cheyenne? Letra A, Josiane Letra B, Cheyenne Letra C, Chai-Chai Letra D, Josileia Resposta correta Letra D, Josileia Em que ano foi lançado a última temporada de The Walking Dead? Letra A, 2020 Letra B, 2023 Letra C, 2022 Letra D, 2019 Resposta correta Letra C, 2022 Qual atriz fez o papel da mãe de Cristina? Letra A, Elizabeth Savala Letra B, Flávia Alessandra Letra C, Ana Lúcia Torre Letra D, Priscila Fantin Resposta correta Letra C, Ana Lúcia Torre Quem foi o vilão do primeiro filme do Homem-Aranha? Letra A, Duende Verde Letra B, Abutre Letra C, Mistério Letra D, Dr. Octopus Letra D, Dr. Octopus Resposta correta Letra B, Abutre Qual foi o último papel da atriz Agatha Moreira? Letra A, Kika Letra B, Graça Letra C, Camila Letra D, Gisele Resposta correta Letra B, Graça E aí, conseguiu acertar? Me conta aqui nos comentários Então pessoal, este foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E não se esqueçam de deixar aquele like E de inscreverem Obrigado e até o próximo vídeo